Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e fazia um bom tempo que eu não aparecia por aqui, hã? Bom, muitas coisas aconteceram, uma delas é, eu fui hackeada, sim, aconteceu comigo, eu fui hackeada, mas eu consegui reaver aí a minha conta, inclusive quero agradecer muito ao time do Google, do YouTube Brasil aqui, que foi impecável, assim que eu mandei a reclamação de que a minha conta havia sido invadida, eles já começaram os trâmites, mas demorou um pouco para eu reaver a minha conta, porque eles tinham que ter certeza que eu era dona da minha própria conta, enfim, aquela coisa toda, mas no final o bem venceu o mal e deu tudo certo, agora eu dei uma reforçada aí na minha conta, enfim, gente, essas coisas acontecem para nos fortalecer, sério, as pessoas elas querem nos abater de todas as formas possíveis e imagináveis, mas a gente tem que se manter firme, porque senão são tantas coisas negativas que vão acontecendo durante o nosso dia, se a gente sucumbir a isso, a gente fica imerso em uma poça de merda, essa é a verdade, então você tem que sair dessa situação e às vezes tem pessoas boas, como no caso a equipe aí, que foi super profissional, super rápida, porque eles já verificaram, já tiraram a minha conta dos hackers, porque eu estava com muito medo deles excluirem vídeos e eles ficam fazendo várias peripécias, né, nas contas, enfim, gente, até hoje eu não consigo digerir muito bem esse lance, sabe, a maldade humana me surpreende, sério, porque eu fico pensando como as pessoas podem ser tão más, né, de roubar coisas dos outros, e eu já vinha vindo com uma série de roubos, aí eu fui assaltada, até fiz um vídeo recentemente, eu fui assaltada, a mão armada, levaram o meu celular e aquilo foi muito traumático pra mim, porque é muito complicado você ter uma arma, né, na sua cabeça, assim, só Jesus na causa, porque as pessoas muitas vezes não pensam um segundo em levar a sua vida em prol de um mero objeto, que pra mim não vale nada, sério, minha vida é muito mais valiosa, então eu deixo, toma tudo, leva tudo, me deixa a vida, porque aí eu trabalho e corro atrás de tudo que eu tenho que conquistar. Mas esse vídeo não é só pra ficar falando que eu fui hackeada, que eu fui assaltada, não, pera lá, eu quero também falar coisas boas, né, coisas interessantes que aconteceram. Uma delas é, eu não peguei o vírus, eu não peguei coronavírus, e eu tô bem de saúde, eu tô bem de saúde mental, que é fundamental em meio a esse caos, né, então eu tô me mantendo firme e forte aqui com as minhas atividades, com o meu trabalho, é muito importante nesse momento a gente manter um nível de sanidade satisfatório, né, até mesmo pra gente poder ajudar as pessoas ao redor. Infelizmente tem um tio muito querido que tá hospitalizado, isso mexe com todos aqui na família, todo mundo tá muito comprometido em orações, porque eu creio que ele vai sair dessa, se é uma pessoa jovem, tem tudo pela frente, sabe, uma família incrível, e eu torço muito por ele. Mas eu também sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável pras nossas vidas, né, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de tudo, os nossos dias estão contados, né, nas palmas das mãos dele, enfim, eu sempre falo, Senhor, que a tua vontade, que muitas vezes é diferente da minha, né, seja sempre feita, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. E falando ainda sobre Covid, recentemente, muitos famosos, né, estão hospitalizados, um deles é o ator Paulo Gustavo, e teve uma situação que me deixou muito triste, que foi um pastor que desejou a morte dele, sabe, e eu fico pensando como é dolorido ouvir isso, que uma pessoa que se autodenominou pastor, que se diz cristã, desejando o mal do próximo, sendo que Deus deixou bem claro, né, a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Veja bem, esse próximo, ele não falou, ah, tem que ser assim, tem que ser essa, não, você tem que amar o seu próximo, né, nós estamos aqui para ser um exemplo de amor, sobretudo de amor, se você não consegue amar uma pessoa que está hospitalizada, que independente de sua orientação sexual, você falhou nesse mandamento, que é o mandamento chave, o mandamento ouro da Bíblia, né, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas pessoas falam, olha lá, o pastor que deveria fazer isso, que deveria fazer aquilo, também não é nosso papel ficar apontando, ficar julgando e ficar crucificando. A gente lamenta, claro, né, que isso tenha vindo de um pastor, mas vamos também deixá-lo em nossas orações, para que ele reflita sobre a grande bobagem que ele fez, né, todos nós somos filhos de Deus, merecemos o amor e o perdão de Deus, né, se assim nós nos sujeitarmos à boa, perfeita e agradável vontade dele. Quem sou eu para desejar o mal a qualquer um que seja, né? Mas, diante de tudo isso, de todas essas questões, existem pessoas muito boas. Perto dessa notícia, a minha pastora me ligou e, assim, do nada, e falou, hoje eu vou fazer diferente, vou fazer uma oração por você. E ela fez uma oração por mim, sabe, sem nenhum motivo aparente. Ela orou por mim. Então, a gente não pode colocar todos os pastores no mesmo balaio de gato, né, existem pessoas que, de fato, se importam e que fazem a obra com muito amor, com muita ordem, com muita decência, né, que fazem a obra visando o bem maior, que é o reino de Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que eu lamento por este pastor que falou isso do ator Paulo Gustavo, eu fico feliz em saber que o meu exemplo está começando de casa, que a minha pastora ora por mim e tenho certeza que ela oraria também pelo Paulo Gustavo, tá? E oraria por qualquer outra pessoa, porque esse é o nosso papel. Nós temos que vibrar amor para os outros. As pessoas, elas têm que sentir vontade de ficar ao nosso lado, de, sabe, nossa, essa pessoa, ela tem alguma coisinha diferente. Essa pessoa, ela me faz se sentir bem, ela mexe com as minhas estruturas. Essa pessoa levanta o meu astral. É isso que você tem que causar nas pessoas. E não ojeriza, e não fala, nossa, lá vem o chato. Que, né, tem aquele tipo de pessoa que só quer mostrar que ele é o certo, né, que só ele vai para o céu, que todo o resto está condenado e são pecadores, vão morrer nas chamas do inferno. Pera lá! Jesus, com quem ele andava? Jesus andava com os religiosos, com aqueles caras que ficavam lendo a Bíblia o dia inteiro? Não! Jesus ficava ali, sentado com os pecadores. Porque é para esses caras que Jesus veio. E Jesus, ele era muito julgado por isso. Porque os outros, esses religiosos, né, que provavelmente nos dias de hoje iriam ficar falando que o Paulo Gustavo vai morrer, ou que o Paulo Gustavo está com Covid porque é homoafetivo, justamente esses condenavam a atitude de Jesus. Jesus era um cara que trocava ideia com as mulheres. E naquela época, aliás, desde aquela época, as mulheres, elas sempre eram vistas como inferiores aos homens. Tanto é que quando ele estava trocando ideia com essa mulher, os discípulos chegaram e acharam meio esquisito aquilo, né? Falaram, nossa, né, tipo, Jesus trocava ideia com prostituta. Você imagina Jesus chegando lá, conversando com uma prostituta. Jesus teve misericórdia de uma adúltera. Porque eles trouxeram uma mulher adúltera, trouxeram só a adúltera. Mas veja bem, para você adúlterar, você precisa de um homem, né? Para você ver como que são as coisas desde aquela época. Não trouxeram homem, trouxeram só a mulher. Mas Jesus falou, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E só foi se retirando um por um. E ficou ali, adúltera, ele falou, vai e não peques mais. Esse é Jesus. Ele não media esforços em conversar, em mostrar o amor dele para quem realmente precisava. Porque ele conhecia o coração, ele conhecia a intencionalidade humana. E é isso que a gente precisa entender. O evangelho, na realidade, ele é bem simples. E ele é bem claro. Jesus, ele veio para aqueles que estão perdidos. Jesus, ele veio para tirar todo o fardo que existe em você, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis. Tempos onde a gente precisa, de fato, de alguém que venha para liberar uma palavra de amor. Uma palavra que vai te levantar. E não para alguém que vem assim, ó, dar aquela cutucada na nossa ferida. Porque às vezes a gente já está acabado, está triste, está desanimado. E vem alguém falando que, pô, você vai morrer. E você vai morrer porque você pecou. E você não vai resistir. E essa doença vai te pegar pera lá, pera lá, pera lá. Que tipo de pessoa que você está sendo para os outros? Sabe? Eu não estou só falando de cristão, não. Acredito que o respeito, gente, é o próximo, é fundamental. Você não precisa ser cristão ou ter nenhuma religião para exercer isso, que é respeitar. Respeitar o que o outro faz. Respeitar o que o outro é. Respeita é o início de tudo. Se eu quero falar do amor de Deus para a vida de alguém, eu tenho que chegar como princípio básico, respeitando a vida e a história de vida dessa pessoa. Eu não posso ficar falando que... Ai, desejando a morte. Falando que vai para o inferno. Você acha que alguém vai te ouvir se você já chegar com isso? Com essa narrativa de morte? Num mundo onde está morrendo tanta gente, a gente tem que chegar com uma narrativa de amor, de vida, de paz. Porque Jesus não faria diferente. Jesus chegaria no Paulo Gustavo e ele iria orar pelo Paulo Gustavo. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou orar pelo Paulo Gustavo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença, Jesus. E eu quero fazer uma oração pelo Paulo Gustavo. O Senhor sabe mais do que ninguém a situação que ele se encontra. Eu peço que o Senhor toque nos pulmões dele. Que o Senhor sopre naqueles pulmões. Repreenda toda doença. Repreenda todo mal. Que ele viva, Senhor. E que ele seja feliz, Pai. Eu te peço de todo o meu coração. Que se for para ele viver. Porque o Senhor é o dono da vida e da morte. Visita o Paulo Gustavo agora, naquele hospital, Senhor. Vai tocando, Senhor, em cada órgão, Senhor. Toca na vida dele, Senhor. Renova, Senhor, a vida dele. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus de amor. E que o Senhor está ouvindo a minha oração agora. Eu peço, crendo que vou receber. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. É sobre isso. É sobre amor. Isso é o evangelho. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho. Bom, é isso. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Eu vou fazer vídeos. Agora as coisas estão se adeitando mais. Que eu tinha me mudado também. Estou um pouco instalando as coisas ainda na minha vida. Porque está meio bagunçado, sabe? Muita gente próxima a mim. Que está sofrendo isso. Me angustia ao ponto de eu não conseguir ter criatividade. E muitas vezes, porque para você falar aqui, você tem que estar super bem. Não adianta eu vir aqui, sabe? Mal, porque vocês vão sentir. E eu não gosto de ficar mal fazendo as coisas. Eu quero estar bem. Hoje eu estou minimamente bem. Ainda não estou 100% pelo motivo que eu falei. Meu tio está hospitalizado. Isso mexe muito comigo. Tudo que está acontecendo no Brasil mexe muito comigo. Mas eu não posso parar. Existe uma mensagem que precisa ser passada. E é uma mensagem de amor. E a gente está precisando ouvir coisas boas, sabe? Todo dia notícia ruim. Todo dia não sei quantos mil mortos. Todo dia não tem vacina. Todo dia, sabe? Se eu vier aqui para falar uma coisa bacana. Para falar uma frasezinha. Para te levantar. Para fazer você se sentir melhor. Meu dia já está cumprido a minha missão, entendeu? Então se inscreva no canal. Compartilha este vídeo. Vamos espalhar amor, tá bom? E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fica na paz. E até a próxima. Tchau.